salve salve galera beleza batonha na área com mais um vídeo mais gameplay hoje retornamos aqui com fifa 16 16 e vamos jogar aqui uma partida super clássica e experimentar o futebol feminino brasil versus estados unidos galera vai ser punk é que o brasil não é hoje em dia o melhor time do mundo e estados unidos está voando baixo aí então muito respeito né vamos ver como é que tá nosso time aqui cristiane tem a marta andrezinha aí tá legal né eu conheço muito né não vou mentir pra vocês vai ser uma realidade bem diferente na verdade o que eu quero aqui é testar para ver como é que funciona essa jogabilidade como é que está o jogo no futebol feminino né modificuldade lendário mais difícil para fazer uma jogatina bem complicada e trazer o máximo de simulação possível para vocês lembrando que o modo lendário é tenso para caramba né mas beleza a gente vai tentar até agora não consegui vencer no modo lendário o máximo que eu consegui foram empates só que ainda não joguei futebol feminino vai ser a primeira vez pelo que eu tenho visto o pessoal falar parece que tá bem legal tá bem simulado então a gente vai escolher uma bola aqui vai para o campo jogar e testar aí os gráficos das mulheres estão muito bem detalhado eu reparei ali ó a marta né o cabelo da marta jeito dela aí também de bater na bola que legal rainha marta né para mim ela e o ronaldinho gaúcho foram foram os dois atletas que deram mais deram mais orgulho nessas últimas décadas aí para o brasil né e vamos lá olá vamos acompanhar um jogo amistoso mas ninguém espera pouca vontade em campo não eu sou Thiago Lafer e tem o Caio Ribeiro ao meu lado na cabine e hoje no futebol feminino uma das grandes rivalidades do mundo Brasil e Estados Unidos duas superpotências do futebol feminino Thiagão não dá para arriscar palpite não como é que será que vai ser esse amistoso feminino Caio Ribeiro os técnicos olha lá mas tá cara igualzinho né igualzinho mesmo até o cabelo detalhe no gráfico dos cabelos né se movimentam e tal naquela coisa dura né eles deram uma caprichada mesmo né bom vamos lá galera vai eu espero do jogo aí muita dificuldade porque se for realista né Estados Unidos tem um excelente time e o Brasil o futebol feminino é diferente né cara vamos ver como é que vai rolar né como se a jogabilidade vai ser muito diferente dos homens né espero que tenha um grau de simulação alto isso aqui é Fifa né Fica gosta de simular então acredito que vai ter e aí tá a temida né Estados Unidos né bem complicada vai ser bagulho doido hein uma sacada muito legal da EA trazer futebol feminino cara muito bem pensado o esquema tático para hoje é o 4-5-1 mas o técnico quer todo mundo no ataque torcida toda Estados Unidos né o IAC e o IC confira a escalação dos Estados Unidos hoje não vai ter muita invenção você tá vendo aí a formação é um 4-4-2 convencional lembrando que eu fiz o primeiro jogo lá do Barcelona vs Real Madrid próximo vídeo vou trazer para vocês aí Real Madrid vs Barcelona no Bernabéu o bicho vai pegar espero agora que alguém ganhe né porque o primeiro empatou foi muito tenso a partida olha que legal os gráficos delas hein ficou muito detalhado hein essa aí é sinistra cara essa joga muito é uma pena nossa seleção feminina nunca ter vencido o mundial e nem ter tido uma medalha de ouro olímpica Caio mas ela tem um bom número de títulos Thiago principalmente na copa sul-americana de seleções vamos lá galera aí vai começar a ver agora hein vamos lá olha o domínio dela ali já como foi né deu uma pedrada no pé dela né doeu ali mordeu tá calma Bartolo ai rapaz vamos lá hein vamos lá olha o mais ou menos eu sei quem joga alguma coisa nesse time cara assim eu sei que a Christiane joga pra cacete a... a Marta joga muito né agora as outras eu não conheço muito vou ser sincero velho ai meu irmão vamos lá Andrezinha, toca pra Marta ela joga muito a Marta é a rainha, Marta mas ai Ai, Bartola Meu irmão, cara Já começou o aperto, galera Já começou o aperto Eles foram entrando, elas foram entrando Se fosse no gol, era gol, né Não tinha dúvida, né Já começou o aperto Futebol feminino Que é uma, né, nos Estados Unidos É um Opa, opa, opa Aí a Marta Dominou pela topa E aí quem sabe, sabe, hein Joga bonito, joga 10 Ó, os Estados Unidos Que é um futebol, ele é um esporte Muito, muito bem aceito, né, feminino Ainda mais, né, orgulho Dos Estados Unidos Eles gostam mais e até, né Aceitam mais de futebol feminino Que o masculino Infelizmente aqui no Brasil Não é visto dessa forma, né Aqui no Brasil É, é, enfim É complicado Nosso país é complicado Vamos lá, vamos manter, cara Essas garotas que estão vestindo a camisa da seleção Estão vestindo por orgulho mesmo E por que gostam mesmo, né Porque Por patrocínio e por ajuda Não é, né, cara É tenso Infraestrutura zero Vamos lá, hein, Thaísa Toca a bola pra Andrezinha Vamos lá Vamos mostrar que o Brasil é forte Complicou Esse jogo, cara Tá muito difícil de marcar, velho Eu não consigo acertar um carrinho sequer A jogabilidade tá muito diferente Eu tô acostumado a jogar o PES Tá muito diferente Eu tô tendo muita dificuldade Na marcação especialmente E por enquanto, né Tá sendo 90% de posse de bola Nos Estados Unidos, né Vamos lá, tira, tira daí Vai ser no contra-ataque, galera Vai ter que ser no contra-ataque O time dele está todo em cima do nosso Vamos lá, vamos lá, Thaísa Ai, tentei inverter pra trás Andrezinha Matou no peito Bateu pro gol Cadê o rebote Vamos lá, formiga Toca pra Marta Passou, Marta Bota na área Bota na área Bota na área Bota na área Rapaz Chegamos com força, galera Oh, não tá montando Tem peleia, meu irmão Tá dando mole, parceiro Quer o quê? Deixa entrar não, hein Deixa entrar não Nossa Tentaram encontrar alguém livre pra finalizar Mas só encontraram a goleira Não, não aí não, filho Não, minha filha Aí tu não faz isso, não Vamos lá, formiga Carrega a bola Passou o Thaísa Ih, rapaz Se fosse, teria falta, hein Vamos lá, Cristiane Toca pra Marta Vamos lá, Fabiana Agora pra direita Agora a Marta pediu Pediu o Marta Não tá pedindo não, hein Exata Já tava perto do gol Jogabilidade muito diferente, cara Aqui com os homens É muito diferente O... Não só com o domínio na bola Mas também com a velocidade, né A forma que... A força, né O fogo de corpo, né Pô, muito legal Muito legal mesmo Ficou muito interessante Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Vocês podem ver que é outro estilo de futebol, né Mais tranquilo Mais tocado Mais estratégico, né Não é aquela coisa tão... Não é aquela coisa tão da potência, né Que é o futebol masculino Que engloba muito individualismo e potência, né Aqui a potência tem Mas não é a mesma coisa, né Pelo menos o que eu tô vendo É mais cadenciado, né Obviamente, né Tá tentando fazer um gol de bola aérea em mim aí, né Só no chuveiro Ficar ligado Mais um escanteio Tira, tá aí, tira Ah, não faz isso Vamos lá, hein Boa bola Boa bola Cristiane A Cristiane tá idêntica, velho Cristiane tá idêntica Ah, a Marta lá pelo meio pedindo a Marta Cara, a Cristiane, cara Tá idêntica, velho Todos estão iguais, né Eles usaram o player D Muito bem feito, né Olha só o player D É do pés Enfim, né Captura de movimentos Vamos falar assim, né Opa Não foi nada, hein Fui na roça Olha o atrapalhado Se atrapalharam ali Tocou muito Ó, estão virando bola, né Pra cá e pra lá Tentando achar um buraco Caramba, velho Estão tentando achar o espaço, né Pra poder entrar, velho É isso que é Deixa não, deixa não O time demora muito pra se armar no contra-ataque, né Isso aqui é um problema Olha onde tá a Marta, velho Vamos tentar abrir aqui Vamos ter que jogar Vamos ter que tocar muito essa bola, hein Passa a Marta Na habilidade Na habilidade Ó, ganhou na força Aí não, né Que isso Deu um turbo ali, né Agora que tem que ter cuidado, velho Agora que tem que ter cuidado Que essa bola na área é perigosa Deixa, não deixa Não deixa Eu vi lá dentro, meu irmão Eu vi lá dentro Nossa, velho Um pouquinho mais pra cá era gol, hein Bom, galera Vai acabar o primeiro tempo Por enquanto Com calma A gente tá empatando Tá jogando Não tô conseguindo desenvolver meu futebol Nenhum, né Só cheguei uma vez na área Mais calma A gente tem todo o segundo tempo pra lá frente Vamos lá, Marta, hein Quem já sabe agora, Marta Era na habilidosa Era na habilidade Muito marcada Muito marcada Ganhou Ganhou a Marta Entrou na área Passa Ai, rapaz Tentei meter na área Muito marcada Vamos, galera Que é o primeiro tempo Vamos lá, então Vamos pro segundo Bom, galera Vai começar o segundo tempo Já começaram Fazer uma substituição Botaram um holiday aí Pra brincar, né Vamos ver o que vai dar A gente vai manter nosso mesmo estilo De futebol Mesma estratégia Vamos levando Vamos tentar carregar um pouco mais a bola, né Porque a gente tem um dos espaços Não tá dando certo Então vamos carregar mais a bola Agora, hein Quem sabe agora Tamires Marcam muito, cara O modo lendário É sinistro Ganhou na força Agora, hein Bate pro gol Bate pro gol Voltou com outra postura, hein, galera Outra postura, hein Pro segundo tempo Pressão toda do Brasil E agora a bola mudou de lado Recebeu de volta Agora com os ataques dos Estados Unidos Não deixa vir Não deixa vir Isso aí A gente tem que carregar mais a bola Tentar bater pro gol, velho Senão não vai entrar nunca Elas continuam com aquela estratégia, né De toque de bola Fica girando Pra cá e pra lá Tentando achar um buraco E falta Tá marcada a falta E todo mundo pedindo Epa, deu treta aí, hein Deu treta Hora de mudança Aqui nos Estados Unidos Ih, tiraram o Alex Morgan E vai entrar Sidney, né Alex Morgan é uma É crack, hein E é alta, né Ela é perigosa Nas bolas aéreas Tira, tira, tira Nossa Hora de se arrumar ali dentro da área Porque vem escanteio por aí As americanas vão mexer no time Meta, meta, meta a substituição dos Estados Unidos, né Vai, vai, vai Caramba Passou muito perto Um escanteio bem batido A jogada funcionou bem Na próxima defesa Nossa, velho Quase que deu uma de Júlio César ali, hein Quem não lembra Júlio César aí Contra a Holanda, né Saiu tudo errado Deu no que deu Olha como ela chegou marcando, velho Se focou, velho Não nem pra pensar ali Ah, agora é perigoso, velho Caramba Nossa, nossa, nossa Não deixa, não deixa Tira daí, tira daí Pressão, hein Que pressão complicada, parceiro Muito complicado Tentando me segurar o máximo possível E arrumar um contra-ataque É o que tem pra hoje Nossa A marcação já ficou pra trás Olha só Lerrou Filho E a seleção dos Estados Unidos Tem um escanteio por aqui A gente vai ter que ver como é que tá a situação nossa aqui, cara De repente a gente faz alguma substituição, né Pra dar um gás, né Vamos botar a Maurini, né Vamos armar aqui uma mudança legal Acho que eu posso fazer Substituição dupla Técnico mexe no time pra valer Tentar dar um gás novo aí, né Porque o time tá muito estático, né E tá só levando porrada, né De repente a gente consegue fazer alguma coisa diferente Por que não? Acho que a melhor hora é essa aí 60 minutos do segundo tempo Você tá muito do jogo, né É uns 20 minutos do segundo tempo Ah, filha Não faz isso, não Bota pra volta Bota pra área Assim, não E é sinistro, galera Ai, bateu pro gol Nossa Olha o coração Que isso Olha só Que defesa de mão trocada Nossa Nossa, de novo Ai, a Golia tá bem, hein Graças a Deus A Golia tá Salvando a pátria, hein Vamos lá Vamos fazer um contra-ataque aqui É o que tem Ah, cara Tão marcando muito, filho Vai, vai, vai Nossa Tá mesmo Mesmo sentimento Quando eu jogo com os homens, né Eu não consigo fazer nada Cara, eu não sei como eu consigo Olha, velho Esse modo lendário tá muito complicado, velho Queria ver esses canais aí Que eu boto a FIFA aí e tal Ah, ah Jogar muito futebol Jogar no modo de dificuldade mais alta Isso que eu queria ver, né Jogar no médio não faço é moleza Que é o jogador mais difícil Vamos lá Vamos lá Agora é o contra-ataque aqui no Brasil Ah, partiu Partiu o Cristiane Partiu o Cristiane Epa É pênalti Que isso Me travou na hora que eu chutei, velho Agora, agora Focou o pick-off Jogar online Jogar no modo médio Isso é moleza, né Qualquer um faz Jogar no modo lendário Ela garantiu o resultado, a goleira Pode dar metade do prêmio pra ela Incrível Vamos lá Taca a bola 76 do segundo tempo, galera Vamos trabalhar Essa bola passou ali, Cristiane Maurini Maurini, Maurini pediu Ó que bola, não Ainda acredito, galera, hein Ainda acredito que ainda vai conseguir fazer um gol Vai pintar ataque perigoso Tira daí, hein Eita Mais um sufoco Mais um sufoco Eita Até a bicicleta quer fazer Vai, vai, vai Contra-ataque agora Rápido, rápido Ah, não dá Parece que já tem 20 jogadores em campo A gente tem 5 Agora, deram mole Olha lá, Maurini Taísa Taísa Pija o Maurini Botou na cara Na cara do gol É pra fazer É pra fazer É pra fazer Não Não Não, minha filha Não é assim que se faz Mas Maurini, minha filha Por que que não caiu no pé da Marta Da Cristiane Na cara do gol A chance Aos 82 Pra matar Aí tu mata o Bartola Tu mata o Bartola do coração Faltam 8 minutos O jogo tá acabando Mas, galera Vocês viram que dá, hein Ah, não Ai Ai, ai, ai Chutou muito mal Se bate bem no gol É complicado, hein Bom, galera Vocês viram que deu, hein Uma chance eu tive Uma chance claríssima E desperdicente Cinco minutinhos Cinco minutinhos Vamos lá, galera Cinco minutos Vamos lá Quem sabe agora Vamos lá, Cristiane Partiu, Cristiane Partiu na força Na potência Bateu É pra fazer É pra fazer É do Brasil É do Brasil Tá aqui Bate no peito Cinco estrelas Respeita nós Respeita nós Que gosto É do Brasil Cristiane Camisa 11 Que bola Partiu Na frente Maurini se Ridimiu, né Do gol Que errou lá, né Na cara do gol Deu um passe na cara E quem sabe Faz ouvido Eu falei Deixa no pé da Cristiane Que ela bota pra dentro Rua, Zé do Brasil Não acredito Eu tô eufórico Tô ganhando Tô ganhando Um jogo No modo lendário Inacreditável Pô, ainda não tá nada Ganho mais Que isso, Vartola Uma primeira vitória, hein Quem sabe Vamos ver, vamos ver Saiu o primeiro gol E não deve ser o único de hoje É uma partida Vai terminar Tá quanto ali? 87 Ah, já coração Marca, marca firme Marca firme Agora é nós, hein Cala o estádio Está de todos os Estados Unidos Aqui gritando USA, USA Eu sei, eu sei A gente vai ganhar Vamos aqui pra cima delas Duas oportunidades E um gol É assim que se faz É assim que se joga Aperta, 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 aperta Isso Vai terminar, galera Tira daí Primeiro jogo Primeiro jogo Primeiro jogo Jogando com as meninas aqui Muito legal Gostei muito Jogabilidade muito bem feita Muito trabalhado Muito realismo Isso tá muito bem feito Não Hoje é coração Dramático, dramático Escanteio, hein Até a goleira subiu Até a goleira subiu Pra tentar fazer o gol USA, USA Está deslotado Vitando USA Números do jogo Pra você Montagem de escanteios Escanteio Importantíssimo Tira, tira Agora acabou Agora acabou Apinta a juíza Apinta a nós Acabou É isso aí Grande resultado Primeira vitória No modo lendário Espero que vocês tenham acompanhado Espero que vocês tenham gostado Quem gostou De aquela curtida Se possível Aquela comentada Se possível melhor ainda Compartilha Pro jornal de divulgação E se não tiver tido Se inscreva Pra acompanhar Nosso trabalho também Valeu galera Aquele abraço Mais um grande jogo Espero que vocês tenham gostado Valeu É nóis Fui Tá jogando Mando direto Defesa sensacional Da goleira Bola pro gol Ela mergulhou Pra defender Tirou o perigo De lá Tá com preparo físico Em dia É só bater pro gol O passe é bom Vem jogada boa Por aí Mandou pro gol A bola saiu E as americanas Tem o escanteio Lloyd E ela defendeu a cabeçada Essa cabeçada Foi perigosa Mas a goleira Deu conta do recado Cristiane Olha lá E a caixa Gol Que coisa doida Em cima da hora E a caixa